E é boa fica a bomba, é boa fã na bomba aí. Comprada. 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 Vamos lá. 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 É o que você quer ir embora. De e e e para o batismo. Ok. É o que eu estou aqui. E aí E aí E aí E aí E aí É isso aí, gente. Boa hora. O que é que é que é a tira? E aí 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 Não, não, não. É isso que você quiser. Você pode ver a gasta, não é? Isso é isso. Você pode ver a gasta. Isso é um bom para ser. Não pode ser que você tenha gasta. Isso é muito bom. Você também vai ver. Muito obrigado a gente nãoissez mais dinheiro Depois 6 mil reais O seu tamanho é bastante? Acho que há uma vida muito quente Você tem os pienses ou em Facebook Há o nosso poder? Não há anos Por que é o Ismao? Obrigado. Vamos lá. 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 Vamos lá.